A Sura do Arrependimento Este é um rompimento de Allah e de seu mensageiro com os que dentre os idólatras vós pactuastes Então percorrei livremente a terra durante quatro meses e sabei que não escapareis do castigo de Allah e que Allah ignominará os renegadores da fé A Sura do Arrependimento E é uma proclamação de Allah e de seu mensageiro aos homens no dia da peregrinação maior que Allah e seu mensageiro estão em rompimento com os idólatras Então, se vos voltais arrependidos, servos a melhor e se voltais às costas, sabei que não escapareis do castigo de Allah E ao viçar a Muhammad, aos que renegam a fé, doloroso castigo A Sura do Arrependimento Exceto com os idólatras com os quais pactuastes Em seguida, em nada eles vos faltaram e não auxiliaram a ninguém contra vós Então, completai o pacto com eles até seu termo Por certo, Allah ama os piedosos E quando os meses sagrados passarem Matai os idólatras onde quer que os encontreis E apanhai-os e sediai-os E ficai à sua espreita onde quer que estejam Então, se se voltam arrependidos e cumprem a oração e concedem azacá Deixai-lhes livre o caminho Por certo, Allah é perdoador, misericordiador E se um dos idólatras te pede defesa Defende-o até que ouça as palavras de Allah Em seguida, faz-o chegar a seu lugar seguro Isso porque são povo que não sabe Como os idólatras poderiam ter pacto Com Allah e seu mensageiro A não ser aqueles com quem pactuastes Junto da Sagrada Mesquita Então, se estes são retos convosco Sede retos com eles Por certo, Allah ama os piedosos Como poderiam tê-lo Enquanto se obtivessem eles a vitória sobre vós Não observariam convosco parentesco nem obrigação Agradam-vos com suas bocas Enquanto seus peitos recusam-se E a maioria deles é perversa Venderam os versículos de Allah por ínfimo preço E afastaram os homens de seu caminho Por certo, que vil o que faziam Não respeitam em crente algum Nem parentesco nem obrigação E esses são os agressores Então, se se voltam arrependidos E cumprem a oração E concedem a zakah Serão, pois, vossos irmãos da religião E nós aclaramos os versículos A um povo que sabe E se violam seus juramentos Depois de haverem pactuado convosco E difamam vossa religião Combatei os próceres da renegação da fé Por certo, para eles Não há juramentos respeitados Na esperança de se absterem da descrença Será que vós não combateriais Um povo que violou seus juramentos E intentou fazer sair de Makah O mensageiro E vos empreender um ataque Por vez primeira? Receiai-los? Então Allah é mais digno De que o receeis Se sois crentes Combatei-os? Combatei-os E fará ir o rancor de seus corações E Allah volta-se para quem quer Remingo E Allah é onisciente Sábio Amém 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 O suponde sereis deixado sem provação, enquanto ainda não fizeste saber Alá, quais de vós lutareis, e não tomareis outros por confidentes além de Alá e de seu mensageiro e dos crentes? E Alá, do que fazeis, é conhecedor. Não é admissível que os idólatras povoem as mesquitas de Alá, testemunhando contra si mesmos a renegação da fé. Esses são aqueles cujas obras se anularão, e no fogo eles serão eternos. Apenas povoam as mesquitas de Alá quem crê em Alá e no derradeiro dia, e cumpre a oração e concede a zakah, e não receia senão Alá. Quissá sejam esses dos guiados. Julgais os que dão de beber aos peregrinos, e os que cuidam da mesquita sagrada, como aqueles que creem em Alá e no derradeiro dia, e lutam no caminho de Alá? Não se igualam perante Alá, e Alá não guia o povo injusto. Os que creem e emigram, e lutam no caminho de Alá com suas riquezas e com si mesmos, têm escalões mais elevados juntos de Alá, e esses são os triunfadores. Seu Senhor alviçara-lhes misericórdia vinda dele, e agrado e jardins. Nele terão delícia permanente. Neles serão eternos para todo o sempre. Por certo, junto de Alá haverá magnífico prêmio. Ó vós que credes, não tomeis por aliados a vossos pais e a vossos irmãos, se amam a renegação da fé mais que a fé. E quem de vós se alia a eles, esses serão os injustos. Diz-lhes, Se vossos pais e vossos filhos, e vossos irmãos e vossas mulheres, e vossos clãs e riquezas que ganhastes, e comércio de que receais a estagnação, e vivendas de que vos agradais, são-vos mais amados que Alá e seu mensageiro, e a luta em seu caminho, então aguardai até que Alá faça chegar sua ordem, e Alá não guia o povo perverso. 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 E lembrai-vos do dia de Hunain, quando vos admiráveis de vosso grande número, e este de nada vos valeu, e parecia-vos a terra estreita por mais ampla que fosse. Em seguida voltastes às costas, fugindo. Em seguida, Alá fez descer sua serenidade sobre seu mensageiro, e sobre os crentes, e fez descer um exército de anjos, que não vieis, e castigou os que renegaram a fé, e essa é a recompensa dos renegadores da fé. Em seguida, Alá voltar-se-á, depois disso para quem quiser, remindo-o, e Alá é perdoador, misericordiador. Yá Eyyuha الذina ámanu, innama al-mushrikuuna najasun, fela yatrabu al-masjid al-harama, بعد ámihim hada. O vós que credes, os idólatras não são senão imundícia, então que eles se não mais aproximem da mesquita sagrada, após este seu ano. E se temeis penúria, Alá enriquecer-vos-á com seu favor, se quiser. Por certo, Alá é onisciente, sábio. Dentre aqueles aos quais fora concedido o livro, combatei os que não creem em Alá, nem no derradeiro dia, e não proíbem o que Alá e seu mensageiro proibiram, e não professam a verdadeira religião. Combatei-os até que paguem Al-jizyá, com as próprias mãos, enquanto humilhados. E os judeus dizem, Uzair é filho de Alá, e os cristãos dizem, o Messias é filho de Alá. Esse é o dito de suas bocas. Imitam o dito dos que antes renegaram a fé, que Alá os aniquile, como se distanciam da verdade. Imitam o dito dos que antes renegaram a fé, tomam seus rabinos e seus monges por senhores além de Alá, e assim também ao Messias, filho de Maria. E não se lhes ordenou, senão adorarem um Deus único. Não existe Deus senão Ele. Glorificado seja Ele, acima do que idolatram. Desejam apagar com o sopro das bocas a luz de Alá, e Alá não permitirá senão que seja completa sua luz, ainda que o odeiem os relegadores da fé. Ele é quem enviou o seu mensageiro com a orientação e a religião da verdade, para fazê-la prevalecer sobre todas as religiões, ainda que o odeiem os idólatras. O que Deus adorou, Não se abençoe a Deus, e não se abençoe a Deus, e não se abençoe a Deus. Não se abençoe a Deus, e não se abençoe a Deus, e não se abençoe a Deus, e não se abençoe a Deus. e com eles lhes cauterizar as frontes e os flancos e os dorsos, dir-se-lhes-á, isto é, o que entesourastes para vós mesmos, então experimentai o que entesouráveis. Música Por certo, o número dos meses junto de Allah é de 12 meses, conforme está no livro de Allah, desde o dia em que ele criou os céus e a terra. Quatro deles são sagrados. Essa é a religião reta. Então não sejais neles injustos como vós mesmos, e combatei os idólatras a todos eles, como eles vos combatem a todos vós. E sabei que Allah é com os piedosos. O postergar dos meses sagrados é apenas acréscimo na renegação da fé. Com eles, os que renegam a fé descaminham-se. Eles tornam-no lícito num ano e lícito em outro ano, para fazerem coincidir com o número do que Allah consagrou. Então tornam lícito o que Allah proibiu. Aformoseou-se para eles o mal de suas obras, e Allah não guia o povo renegador da fé. Ó vós que credes, por que razão ao vos dizerem? Saí a campo para combater no caminho de Allah. Permanecestes apegados à terra. Vós vos agradastes da vida terrena em lugar da derradeira vida? Ora, o gozo da vida terrena não é senão ínfimo na derradeira vida. Se vós não sais a campo, Allah castigar-vos-á com doloroso castigo, e vos substituirá por outro povo, e ainda em nada o prejudicareis. E Allah, sobre todas as coisas, é onipotente. Se não socorreis, Allah o socorrerá, como com efeito Allah o socorreu, quando os que renegavam a fé o fizeram sair de Maca, sendo ele o segundo de dois. Quando ambos estavam na caverna, e quando disse a seu companheiro, não te entristeças, por certo, Allah é conosco. Então Allah fez descer sua serenidade sobre ele, e amparou-o com um exército de anjos que não vieis, e fez inferior a palavra dos que renegavam a fé. E a palavra de Allah é altíssima, e Allah é todo poderoso, sábio. Saia a campo armados, leve-o pesadamente, e lutai com vossas riquezas e vós mesmos no caminho de Allah. Isso vos é melhor, se soubesseis. Se se tratasse de ganho imediato ou de viagem, Os hipócritas a ver tinham seguido, mas lhes era longa árdua distância. E juraram por Allah ao retornar, diz a eles, se pudéssemos haveríamos saído convosco. Aniquilam-se a si mesmos por perjuro, e Allah sabe que são mentirosos. Que Allah indulta-te, porque tu lhes permitiste não saírem a campo antes que se tornassem evidentes para ti os que diziam a verdade, e conhecesses os mentirosos? Os que creem em Allah no derradeiro dia, jamais te pedirão isenção de lutar com seus bens e com si mesmos, e Allah dos piedosos é onisciente. Apenas pedem-te isenção os que não creem em Allah nem no derradeiro dia, e seus corações duvidam, então vacilam em sua dúvida. E se eles houvessem desejado sair, haveriam preparado para isso um preparativo. Mas Allah odiou sua partida, e desencorajou-os, e foi dito, permanecei junto com os que permanecem. Se eles houvessem saído convosco, não vos haveriam acrescentado, senão desventura, e haveriam precipitado a cisânia entre vós, buscando para vós a sedição. Enquanto entre vós, aos que lhes dão ouvidos, e Allah dos injustos, é onisciente. Com efeito, buscaram antes a sedição e fizeram virar contra ti as determinações. Até que a verdade chegou e a ordem de Allah prevaleceu, enquanto a estavam odiando. E dentre eles há quem diga, permite-me a isenção e não me põe na tentação. Ora, na tentação já caíram, e por certo a jena estará abarcando os renegadores da fé. Se algo de bom te alcança, isto os aflige. E se uma desgraça te alcança, dizem, com efeito, tomamos nossa decisão antes, e voltam às costas enquanto jubilosos. Dizem, não nos alcançará senão o que Allah nos prescreveu. Ele é o nosso protetor, e que os crentes então confiem em Allah. Dizem, Vós não aguardais para nós, senão uma das duas mais belas recompensas? E nós aguardamos para vós que Allah vos alcance com castigo de sua parte, ou por nossas mãos. Então aguardai-o. Por certo, nós o estaremos aguardando convosco. Dizem, despendei vossas riquezas de bom ou de mau grado. Nada vos será aceito. Por certo, sois um povo perverso. E o que impediu? Se lhes aceitassem o que despendiam, não foi senão eles renegarem Allah e a seu mensageiro. E não realizam a oração senão enquanto preguiçosos, e não despendem suas riquezas senão enquanto de mau grado. Então não te admires de suas riquezas e de seus filhos. Apenas Allah não deseja com isso, senão castigá-los na vida terrena, e que morram enquanto renegadores da fé. E eles juram por Allah que são dos vossos, enquanto não são dos vossos, mas são um povo que se atemoriza. E se encontrassem refúgio ou grutas ou subterrâneo, a eles se voltariam enquanto enfrenes. E dentre eles há quem te critica acerca da distribuição das sadakats, as ajudas caridosas. Então, se lhes dão delas, agradam-se disso. E se lhes não dão, ei-los que se enchem de cólera. E se eles se agradassem do que Allah e seu mensageiro lhes concedem, e dissessem, Allah basta-nos. Allah conceder-nos a algo de seu favor e também seu mensageiro. Por certo, Allah estamos rogando. Ser-lhes ia melhor. Innamo as sadaqatu ni-l puqarai, wal masne-keini, wal amilina alaiha, wal amilina alaiha, wal muammentati quulubuhum. Wa fi rriqab wa al-gharimina, wa fi sabini allahi wabu nissabil. Faridatan minallahi, wallahu alimun hakeim. As sadakats, as ajudas caridosas, são apenas para os pobres e os necessitados e os encarregados de arrecadá-las e aqueles cujos corações estão prestes a harmonizar-se com o Islã e os escravos para se alforriarem e os endividados e os combatentes no caminho de Alá e o filho do caminho, o viajante em dificuldades. É preceito de Alá e Alá é onisciente, sábio. E dentre eles, aos que molestam o profeta, e dizem, ele é todo ouvidos. Dize, ele é todo ouvidos para vosso bem. Ele crê em Alá e crê nos crentes e é misericórdia para os que creem dentre vós. E os que molestam o mensageiro de Alá terão doloroso castigo. Juram-vos por Alá para agradar-vos e Alá, como também seu mensageiro, é mais digno de que eles o agradem se são crentes. Não sabem eles que quem se opõe a Alá e a seu mensageiro terá o fogo da jena, em que será eterno? Essa é a formidável ignomínia. Os hipócritas precatam-se de que seja descido uma sura a seu respeito, que os informe do que há em seus corações. Dize, zombai, por certo Alá fará sair à tona aquilo de que vos precatais. E em verdade, se lhes perguntas acerca de sua zombaria, dirão, apenas confabulávamos e nos divertíamos? Dize, estáveis zombando de Alá e de seus versículos e de seu mensageiro? Não vos desculpeis. Com o efeito, renegastes a fé após haver descrido. Se indultamos uma facção de vós, castigaremos a outra facção porque era criminosa. Os hipócritas e as hipócritas procedem uns dos outros, ordenam o reprovável e coíbem o conveniente e fecham as próprias mãos. Esqueceram-se de Alá, então ele se esqueceu deles. Por certo, os hipócritas são perversos. Alá promete aos hipócritas e às hipócritas e aos renegadores da fé o fogo da jena. Nela serão eternos, basta-lhes ela. E Alá amaldiçoa-os e terão castigo permanente. 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 Vós hipócritas, sois como os que foram antes de vós, eram mais veementes que vós em força e mais privilegiados em riquezas e filhos, e deleitavam-se com seu quinhão. E vós vos deleitais com vosso quinhão, como se deleitaram com seu quinhão os que foram antes de vós, e confabulais, como eles confabularam. Esses terão anuladas suas obras na vida terrena e na derradeira vida. E esses são os perdedores. Alá amaldiçoa-os e terão castigo permanente. Não lhes chegou a história dos que foram antes deles? Do povo de Noé, e de Ad, e de Tamud, e do povo de Abraão, e dos habitantes de Madiã e das cidades tombadas? Seus mensageiros chegaram-lhes com as evidências. Então não era admissível que Alá fosse injusto com eles, mas foram injustos com eles mesmos. E os homens e os homens, alguns homens, alguns homens são alguns homens. E os homens, alguns homens, alguns homens. E os crentes e as crentes são aliados uns aos outros Ordenam o conveniente e coibem o reprovável E cumprem a oração e concedem azaká E obedecem a Alá e a seu mensageiro Desses, Alá terá misericórdia Por certo, Alá é todo poderoso, sábio Alá promete aos crentes e às crentes Jardins abaixo dos quais correm os rios Nesses serão eternos e esplêndidas vivendas nos jardins do Éden E a grado de Alá ainda maior Esse é o magnífico triunfo Ó profeta, luta contra os renegadores da fé e os hipócritas E ser duro para com eles E sua morada será ajena E que execrave o destino E a grado de Alá e os crentes e as crentes e as crentes E a grado de Alá e as crentes e as crentes E a grado de Alá e as crentes e as crentes e as crentes Juram por Alá não haver dito moleste alguma E com efeito, disseram a palavra da renegação da fé E renegaram a fé após se islamizarem E intentaram o que não conseguiram alcançar Mas eles não fizeram censuras Se não porque Alá e seu mensageiro os haviam enriquecido com seu favor Então, se se voltam arrependidos Ser-lhes a melhor E se voltam às costas Alá castigá-los-á com doloroso castigo Na vida terrena e na derradeira vida E não terão na terra nem protetor nem socorredor E dentre eles houve quem pactuasse com Alá dizendo Se ele nos concedesse algo de seu favor Em verdade, daríamos a zakah e seríamos dos íntegros E quando ele lhes concedeu algo de seu favor Tornaram-se ávaros disso E voltaram às costas, dando de ombros Então, ele fez redundar hipocrisia em seus corações Até um dia em que o depararão Por haverem faltado a seus compromissos com Alá E por haverem mentido Não sabiam eles Que Alá sabe seus segredos e suas confidências E que Alá das coisas invisíveis É profundo sabedor Os que caluniam os doadores voluntários Dentre os crentes No tocante As ajudas caridosas E caluniam os que nada encontram para oferecer Se não seus parcos recursos E desses escarnecem Alá deles escarnecerá E terão doloroso castigo Implora perdão para eles Ou não implores perdão para eles Se imploras perdão para eles Setenta vezes Alá não os perdoará Isso porque renegaram Alá e a seu mensageiro E Alá não guia o povo perverso Os que ficaram para trás Mas jubilaram com sua ausência ao combate Descrepando do mensageiro de Alá E odiaram lutar com suas riquezas E com si mesmos No caminho de Alá E disseram Não saias a campo no calor Dizem Mohamed O fogo da jeana É mais veemente em calor Se entendessem Então Que riam pouco E chorem muito Em recompensa do que cometiam E se Alá Te faz retornar E se Alá Te faz retornar A uma facção deles E eles te pedem Permissão para sair a campo Dizem Jamais saireis comigo Nem combateréis inimigo algum Junto de mim Por certo Vós vos agradastes Da ausência ao combate Da vez primeira Então Ausentaivos do combate Com os que ficaram para trás E não ores nunca Por nenhum deles Quando morrer Nem te detenhas Em seu sepulcro Por certo Eles renegaram Alá E a seu mensageiro E morreram Enquanto perversos E não te admires De suas riquezas E de seus filhos Apenas Alá Deseja com isso Castigá-los Na vida terrena E que morram Enquanto renegadores Da fé E quando se faz descer Uma sura que diz Crede em Alá E lutai com seu mensageiro Os dotados Os dotados de posses Entre eles Pedem-te permissão De não lutar E dizem Deixa-nos estar Com os ausentes Do combate Agradaram Agradaram-se de ficar Com as mulheres Isentas do combate E selaram-se Lhes os corações Então Eles não entendem Mas o mensageiro E os que creem E os que creem com ele Lutam com suas riquezas E com si mesmos Esses terão boas coisas E esses são Os bem-aventurados Alá preparou-lhes jardins Abaixo dos quais Correm os rios Nesses serão eternos Esse é o magnífico triunfo E chegaram os que Entre os beduínos Alegavam desculpas Para que lhes permitisse Isenção de combate E ausentaram-se Os que mentiram Alá e a seu mensageiro Doloroso castigo Alcançará os que Entre eles Renegaram a fé Não há culpa Sobre os indefesos Nem sobre os enfermos Nem sobre os que Não encontram Recursos para o combate Quando são sinceros Com Alá e seu mensageiro Não há repreensão Aos benfeitores E Alá é perdoador Aos benfeitores Aos benfeitores Aos benfeitores Aos benfeitores Há repreensão Há repreensão Aos benfeitores Aos benfeitores Quando retornados Quando retornar Eles juraram-se Eles juraram-vos Eles juraram-vos Para que deles Vos agradeis Então Se deles Vos agradais Por certo Alá Não se agradará Do povo perverso Os beduínos São mais veementes Na renegação Da fé E na hipocrisia E mais afeitos A não saber Os limites Do que Alá Faz descer Sobre seu mensageiro E Alá é onisciente Sábio E dentre os beduínos Há quem tome por dano Que despende Pela causa de Alá E aguarde para vós Os revezes Que sobre eles Seja o revés do mal E Alá é onisciente Onisciente E dentre os beduínos Há quem creia E no derradeiro dia E os precursores primeiros Dentre os emigrantes E os socorredores E os que os seguiram E os aceleram E os aceleram E os aceleram E os aceleram E outros reconheceram seus delitos, mesclaram a boa obra com a outra má. Que salá se volte para eles, remindo-os. Por certo, alá é perdoador, misericordiador. Toma de suas riquezas uma sadacá, com que os purifiques e os dignifiques, e ora por eles. Por certo, tua oração é lenitivo para eles. E alá é oniovinte, onisciente. Não sabiam eles que alá aceita o arrependimento de seus servos e recebe as sadacates, e que alá é o remissório, o misericordiador. E dizem, Laborai, então alá verá vossas obras, e também seu mensageiro e os crentes. E sereis levados ao sabedor do invisível e do visível, e ele informar-vos-á do que faziais. E há outros preteridos até a ordem de alá. Ou ele os castigará, ou ele se voltará para eles, remindo-os. E alá é onisciente, sábio. E al-Fatihim. E al-Fatihim. E aos que edificar uma mesquita, para prejuízo da outra e para renegação da fé e separação entre os crentes e para ser lugar de espreita para quem antes fez guerra contra Allah e seu mensageiro e em verdade eles juram por Allah, não desejamos senão a mais bela ação e Allah testemunha que são mentirosos nunca te detenhas nela em verdade uma mesquita fundada sobre a piedade desde o primeiro dia é mais digna de que nela te detenhas nela há homens que amam purificam-se e Allah ama os que se purificam então, quem é melhor? quem fundou sua edificação sobre piedade e agrado de Allah ou quem fundou sua edificação à beira de encosta solapada então vem a desmoronar-se com ele no fogo da jena? e Allah não guia o povo injusto Sua edificação que edificaram não cessará de ser fonte de dúvida em seus corações até que seus corações se lhes despedacem e Allah é onisciente sábio inna allaha ishterá minal mu'minina anfusahum wa amwalahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yukatilun fi sabiil illahi fayaktulun wa yuqtalun wa adan alayhi haqqan fi tawrati wal injil wal qur'an wa man aufaa bi ahdihi minallah fa stabishiru bi bay'ikumu alladhi ba ya'atum bih wa dhalika huwa al fawzul al-adhim por certo Allah comprou aos crentes suas pessoas e suas riquezas pelo preço porque terão o paraíso combatem no caminho de Allah então eles matam e são mortos é promessa que Dederas lhe entende na Torá e no Evangelho e no Alcorão e quem mais fiel a seu pacto que Allah então exultai pela venda que fizestes e esse é o magnífico triunfo esses são os arrependidos os adoradores os louvadores os jejuadores os curvados em oração os prosternados os ordenadores do conveniente e os coibidores do reprovável e os custódios dos limites de Allah e alviçara aos crentes o paraíso não é admissível que o profeta e os que creem implorem perdão para os idólatras ainda que estes tenham vínculo de parentesco após haver-se tornado evidente para eles que são os companheiros do inferno e a súplica de perdão de Abraão para seu pai não foi senão por causa de uma promessa que lhe fizera então quando se tornou evidente para ele que era inimigo de Allah rompeu com ele por certo Abraão era suplicante clemente e não é admissível que Allah descaminhe um povo após havê-lo guiado sem antes tornar evidente para ele aquilo de que deve guardar-se por certo Allah de todas as coisas é onisciente por certo de Allah é a soberania dos céus e da terra ele dá vida e dá morte e não tendes além de Allah nem protetor nem socorredor lakad taba Allah ala an nabiy wal muhájirin wal an sari al lathina attabaruhu fisa atil usra al lathina attabaruhu fisa atil usra tim min ba dima kada yaz yag quulub fariq min hum thum matab al lathina in na hu bihim r'ouf rachim com efeito Allah voltou-se para o profeta remindo-o e aos emigrantes e aos socorredores que o seguiram na hora da dificuldade após que os corações de um grupo deles quase se haverem desviado em seguida Allah voltou-se para eles remindo-os por certo ele é para com eles compassivo misericordiador e ao 13 11 off off de el off 비 E remiu os três que ficaram para trás E se sentiram tão culpados Que a terra se lhes pareceu estreita Por mais ampla que fosse E estreitas também Se lhes pareceram as almas E pensaram que não haveria refúgio Contra a ira de Alá Senão nele mesmo Em seguida Ele voltou-se para eles Remindo-os Para que se voltassem para ele Arrependidos Por certo, Alá é remissório Misericordiador Ó vós que credes Temei Alá E permanecei com os verídicos ADD Xóla O quejuste E aí Não é admissível que os habitantes de Almadina e os beduínos a seu redor fiquem para trás do mensageiro de Alá, nem prefiram as próprias vidas à sua vida. Isso porque serão recompensados em qualquer eventualidade. Não os alcançará sede, nem fadiga, nem fome no caminho de Alá. Nem pisarão uma terra que suscite o rancor dos renegadores da fé. Nem obterão do inimigo obtenção alguma, se não para ser-lhes registrada boa obra. Por certo, Alá não faz perder o prêmio dos benfeitores. Nem terão despêndio algum, pequeno ou grande, nem cortarão um vale, se não para ser-lhes registrada boa obra, a fim de que Alá os recompense com algo melhor que aquilo que faziam. Alá não faz perder o prêmio de Alá. Alá não faz perder o prêmio. E não é admissível que os crentes saiam todos a campo. Então que saia uma facção de cada coletividade, para que possam instruir-se na religião, e para que depois admoestem seu povo, quando a ele retornarem, a fim de que este se precate. Ó vós que credes, combatei os renegadores da fé que vos circunvizinham, e que estes encontrem dureza em vós, e sabei que Alá é com os piedosos. E quando se faz descer uma sura, há dentre eles quem diga, A quem de vós esta sura acrescentou fé? Então, quanto aos que creem, esta lhes acrescenta fé, enquanto exultam. E quanto aqueles em cujos corações há enfermidade, ela lhes acrescenta abominação sobre sua abominação, e morrem enquanto renegadores da fé. E não veem eles, que são provados uma ou duas vezes em cada ano? Em seguida, não se voltam arrependidos, nem meditam. E quando se faz descer uma sura, olham-se uns aos outros dizendo, Alguém vos vê? Em seguida se desviam. Que Alá lhes desvie os corações da orientação, porque são um povo que não entende. Com o efeito, o mensageiro vindo de vós chegou-vos. É-lhe penoso o que vos embaraça. É zeloso de guiar-vos. É compassivo e misericordiador para com os crentes. Então, se eles voltam às costas, dizem, Alá basta-me. Não existe Deus senão Ele. Nele confio. E Ele é o Senhor do magnífico trono.